César Augusto, salve galãs, vocês estão perdendo tempo, o assunto mais importante do dia sem dúvida é a nova música do Dado para a Vanessa, priorizem isso já, vamos mostrar agora, se eu ouvir, fiquei deprimido, vou te dizer agora, confessar, eu acordei às 8 da manhã, ouvi essa música, fui acordar meio dia depois com a notícia do Carluxo, porque bateu aquela bad vibe, sugou minha alma, ouvi essa música do... E você precisava de uma desculpa para voltar a dormir, essa foi a desculpa perfeita. Foi a desculpa, vamos ouvir aqui, uma música que Dado Dolabella, atualmente casado com a Vanessa Camargo, que está no BBB, sendo cancelada, indo atrás do menino Davi, com falas horrorosas, com atitudes horrorosas, Vanessa cancelada, cancelada, teve uma música aqui de Dado Dolabella, E a gente sabe muito bem quem é Dado Dolabella. Dando para você. Dando para você. Some daqui! Vamos ver aqui. Tô com saudade de você. Ó, o meu cabelo vai ficar assim, Helder, quero deixar para os altos aí, só deixar. Não tocando esse violãozinho tosco aí, tudo bem. É o nosso bom jovem aqui, o Dado Dolabella. Já fiz tempo que eu te vejo só pela TV, resolvi cantar essa canção pra você, aqui fora tá tão diferente. Geralmente... Ó, viu o ratilho ali, ó. É, eu não sei porque ele nunca deu certo como músico, ator, atriz, ator, músico, deu certo como... É... Não, dizem que na prisão ele foi muito bem, dizem. Ah, ele foi bem. Ele era adorado pelos colegas de cela, levou um Playstation pra jogar, ajudava a cozinhar, disse que na prisão ele se deu muito bem. Legal. Mas vocês vão ser obrigados a ouvir a música inteira, tá? Porque eu também fui. Era o julgando o passado da gente Mas ninguém sabe o quanto isso fez a gente evoluir Tudo que eu passei Fui preso, cancelado, sei que eu errei Vivi momentos que jamais imaginei Pedi perdão, rezei e hoje Eu tô aqui Pra te dizer Hoje eu quero paz, paz, paz Pra viver Guto Serqueira, vem aqui, meu filho! Eu não acho você tão ruim, mas... Mas a música não era pra Vanessa? Porque até agora ele só tentou sobre ele mesmo Sobre ele, é, vamos ver Desse a porrada na cara de uma mulher Fui preso, não paguei pensão Não tem nada sobre a Vanessa Cadê a história sobre a Vanessa? Cadê a Vanessa cantando Chayniron? Chayniron? Cadê a Vanessa namorando Paulinho Vilhena Casando com o Marcos Boas Tendo que aturar a Graciele Lacerda Não cantou nada sobre a Vanessa? Nada? Calma que não acabou Calma que não acabou Eu quero muito mais, muito mais com você E hoje eu quero paz, 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 paz Pra viver Eu quero muito mais, muito mais com você É, autoestima do homem branco, hétero, loiro, rico É complicado, né? Tem o Victor Clay e tem o véi Victor Clay isso é o velho Hector Clay querendo fazer um fofoque sobre a própria vida não tem nada de Vanessa não, 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 ele tá contando a própria história, cara, tá contando a própria história lancei dando pra você quase apanhei do João Gordo só me daqui playboy quebrei os braços de uma faxineira, fui preso, não paguei pensão e agora eu quero paz quero paz, paz, paz eu acho que ele tá tendo paz, né Vanessa não tá junto com ele no momento tá em paz, cara, tá sossegado ele tá em paz e essa música veio através de uma postagem da Luana Piovani, uma resposta para a Luana Piovani, no qual os dois já foram casados também, né os dois já foram casados e ele agrediu será que é isso aí a música sem militância que o Rick Bonadio queria? pode ser, sim você tá procurando aí um músico novo tá aí o dado completo pacote completo sem militância sem militância sem militância, vegano não sei se ele já considera vegano militante por si só mas ó sem militância, vegano casado com a Vanessa Camargo que já é também da indústria musical talvez seja esse o artista que o Rick Bonadio tá precisando lá na Amidas aqui da coluna do Léo Dias Luana Piovani ironiza terror que Vanessa dissentir de Davi no BBB 24 namora um monge a cada dia que passa a Vanessa Camargo tem ganhado a reprovação por gente aqui fora pelas atitudes cometidas no BBB 24 neste domingo Luana Piovani na rede social ironizou após assistir ter afirmado está vivendo o terror psicológico na casa mais viajada tadinha do Brasil a atriz publicou uma notícia sobre o assunto fez o seguinte comentário vamos ler aqui o que ela fala ai tadinha que barra gente não tá dando pra ser branco hoje em dia com todos os nossos privilégios ainda mais as pessoas ricas que só estão acostumadas a ver preto em lugar de subserviência imagina que absurdo dormir no mesmo quarto não está dando não a menina está em frangalhos ainda mais esse homem que fala alto que horror imagina o que isso não está fazendo com o psicológico dessa pessoa sensível que namora um monge zen budista alguém precisa fazer algo para salvar esse lírio do campo parabéns Luana Piovani muito bom o texto está aprovada está contratada vai ser roteirista da Galance Feios também tá ela é a Joyce ela é a Joyce tem assistido bastante sim o pessoal está sempre pedindo cadê a contraparte feminina do canal gente se a gente for contratar duas mulheres do canal vocês tem que começar a trabalhar com a hipótese de que serão Luana Piovani e Joyce Hasselman sim vocês vão querer vocês vão querer estou dando aqui a oportunidade de escolha porque se não forem elas duas eu não sei quem mais a gente poderia contratar para o canal que tem a mesma vibe que não gosta de estar no grupo da Paula Lavigne por exemplo porque quer tirar uma foto linda de biquíni a atriz publicou sobre o assunto a gente leu aqui falando iniciando referendo ao brother Davi Brito que supostamente tem sido alvo de crueldade por parte de Vanessa e de outros participantes em conversa com Yasmin Brunet e Alane o Vanessa desabafou ontem eu entrei no jogo de um jeito adoraria ser planta para não estar vivendo esse terror psicológico que estou vivendo que é o terror psicológico para ela é dividir um quarto com um homem negro que fala alto é um terror psicológico para ela é para Vanessa ela está sendo cancelada em todas as redes sociais vamos lembrar o dado no João Gordo para quem não lembra acho que todo mundo aqui já viu mas tem gente mais jovem que às vezes não conhece é verdade vamos ver aqui como é que foi a entrevista do Dado Dolabella no programa que o João Gordo tinha na MTV de entrevistas muito antes dos podcasts que vocês têm assistido muito antes de Jô Soares tá bom é uma não entrevista porque ela não chega a ocorrer que é um movimento velho movimento funk velho vai tomar no seu futebol idiota velho essa é velha peraí 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 quem é você quem é você que é boazinha de merda que faz movimento funk que é quebrada quer quebrar quer quebrar quer quebrar minha mesa mano qual o problema quer quebrar minha mesa velho você está louco meu irmão o que aconteceu com você meu velho você está louco meu Israel tem bandido de merda mesmo você o que é que está louco meu irmão que é isso o opa, opa que foi o que foi como é que é qual é qual é qual é começa a merda se afirmou seu palhaço parece uma o que é segura seu palhaço seu palhaço vai te fudeu nasze rue vai te fudeu vai você você Vai se fuder O cara faz, meu Pra que então, seu idiota? Vai tomar no seu cu, seu filho da puta Vai se fuder Só me daqui, meu Só me daqui, mano Só me daqui 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 É o maior divinteiro, né? Só me daqui Só me daqui Só me daqui O cara é babaca, meu Parou, parou, parou Você viu isso, meu É um babaca, meu Você viu isso? É um retardado Você viu isso? Eu vi isso, o cara é louco 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 Sobe daqui Sobe daqui, seu Playboy Tem um Lorde Vinheteiro ali Calma aí, Gordô É o Zico Góis Calma aí, Gordô, meu Porra, velho Vamos comer macarbonada Esse foi um Um episódio que nunca foi ao ar Na época do programa E meu irmão trabalhava lá Ele conseguiu uma fita pirata na época Pra gente assistir em casa É por isso que tem essa qualidade de Minecraft Pixelizado Mas Depois eles passaram Nas retrospectivas Depois eles liberaram Essa gravação Mas você não tinha, era uma relíquia Quando meu irmão trouxe em casa Nossa, a gente reunia os brother Pra assistir Era O que pegava Na época todo mundo falou Dessa briga Que o Dado quebrou a mesa do Gordo E aí quem tem razão Hoje em dia Não, e o Dado do Olabella Explicou Que ele cometia Esse tipo de violência Quando ele foi No programa do João Gordo Ou mesmo contra Ex Dele Não foi só A Luana Piovani Também tem Denúncia da Daniela Saraíba Mas ele falou Explicou Que ele cometia Esses atos de violência Porque comia carne Entendeu? Hoje ele não come mais Então ele deixou De ser uma pessoa Violenta Ele agora É uma pessoa da paz Mudou Mudou O problema era a carne Né galera Quem nunca Quem nunca Meteu um pedaço de picanha Pra dentro E saiu socando Todas as mulheres ao redor Quem nunca Me diga Primeiro Atire a primeira pedra Quem não fez isso É Mas é normal Aquele bife ancho Cara Vem aquele bife ancho Você já sai dando carrinho Na dona do boteco Você não chega nem em casa Você já dá uma voadora Na cara da primeira mulher Passar na frente Que é carne foda mesmo Entendeu? A linguiçinha ali Essa aqui A Cuiabana Cuiabana Quando você vê Você tá dando Na cara da mãe Na tua frente Não comam carne É um problema Vocês viram aí O que aconteceu Com o Dador Labelo Em toda a história dele É um grande problema mesmo Agora que ele não come Carne tranquilo Cara Batata doce Chuchu Aí tá sossegado É um cara Calma Como ele disse na música Ele só quer paz Só quer paz Hoje em dia Ele só tortura as pessoas Com esse fofoque de pau mole Que ele toca Nesse violãozinho É Agora ele só tortura as pessoas Assim Que é de uma maneira indireta Isso não configura crime Ainda não Mas se eu fosse o presidente do Brasil Não só Não só transformava o fofoque Em crime Como proibia a venda de violão No Brasil Já passou da hora De proibir a venda de violão No Brasil Tantos crimes que fazem Com violão Neste país Cara Não é É Ana Vilela É Victor Clay Até quando A gente vai aguentar Ana Castela Proíbam Suspendam a venda de violão Não precisamos Guto Serqueira Isso Guto Serqueira não Guto Serqueira é bom É melhor que todo mundo Eu gosto muito do Guto Serqueira Porque ele tem O estilo de canto Dadaísta É bom Não Ainda Ele tá à frente do seu tempo É Guto Serqueira tá à frente do seu tempo Sim, ele tá à frente do tempo que a banda toca Essa é a grande diferença Também É por isso que é diferente